Como uma alternativa tradicional conta-corrente dos bancos brasileiros, a conta digital do Nubank, chamada carinhosamente de Nuconta, chamou muita atenção do mercado desde o dia do seu anúncio, em um evento realizado na sede da empresa em 24 de outubro de 2017. O objetivo do vídeo dessa semana é te ajudar a entender como a Nuconta funciona. Mas antes da gente começar, se inscreva no nosso canal e deixe um joinha aqui embaixo. Agora sim, editor, solta a vinheta! O Nubank é uma startup que nasceu aqui mesmo em terras brasileiras e atua no setor financeiro. A Fintech ficou muito conhecida no mercado por oferecer o seu cartão de crédito totalmente livre de tarifas e anuidade. Outro diferencial da startup é o atendimento impecável prestado pelos seus colaboradores, totalmente focado na satisfação do cliente. Esse e outros tantos pontos positivos que levaram o Roxinho a fazer tanto sucesso e dar o próximo passo, criar uma conta digital e livre de tarifas. Como funciona a Nuconta? Com a criação da Nuconta, o Nubank entrou com tudo no mundo das contas digitais. A conta é totalmente gratuita e permite o uso de diversos serviços e funcionalidades sem nenhuma cobrança de tarifa de manutenção ou que fique escondida nas entrelinhas. Como o Nubank ainda não é um banco, atualmente a Fintech está empadrada como instituição de pagamento, a Nuconta é considerada uma conta de pagamento e não conta corrente. Por esse motivo, alguns serviços ainda não estão disponíveis na versão atual. Como solicitar a abertura da conta? Até o dia que estou gravando esse vídeo, a Nuconta está em fase beta, por isso ela ainda está sendo liberada aos poucos para um grupo limitado de clientes. Para entrar na lista de espera para testar a Nuconta, basta entrar no site do Nubank e preencher alguns dados, como nome, e-mail e CPF. Passo por alguma análise de crédito para abrir a conta? Não, a equipe do Nubank não vai fazer uma análise de crédito para você ter acesso à Nuconta. Dessa forma, quem tem nome no SPC ou Serasa vai conseguir ter acesso à Nuconta normalmente. A única exigência do Nubank é que o solicitante tenha no mínimo 18 anos, seja residente no Brasil e tenha um smartphone compatível com o aplicativo. Quais são as tarifas cobradas? Esse é o diferencial que mais chama a atenção. Não há cobrança de tarifas. Clientes que possuem a Nuconta podem fazer transferência para outros clientes que também possuem a Nuconta de forma totalmente rápida e gratuita. A transferência entre Nucontas também pode ser feita através da leitura de um QR Code gerado pelo aplicativo. É importante falar também que o envio de dinheiro para outras instituições via TED também é isento de tarifa, e sendo dia útil e antes das 5 da tarde, é processado em poucos minutos. É possível fazer saques? Por ser uma conta de pagamento, infelizmente ainda não é possível efetuar saques nem pagamento de boletos. Como é possível fazer transferências para outros bancos sem nenhum custo, a saída é fazer uma TED da Nuconta para o banco que você normalmente utiliza e efetuar o saque ou pagar os boletos normalmente. Lembrando que TEDs realizadas aos finais de semana só caem na conta de destino no próximo dia útil. Dessa forma, caso você precise utilizar o dinheiro da Nuconta aos finais de semana, será necessário transferir o dinheiro para a conta desejada com antecedência. O dinheiro parado na conta rende alguma coisa? O dinheiro que entra na Nuconta rende automaticamente todos os dias úteis. Por ser aplicado em títulos públicos federais, a promessa é que a rentabilidade fique muito próxima à taxa Selic. Para efeito de comparação, nos padrões atuais da Selic em 7%, a poupança está rendendo 70% da Selic mais a TR, que é uma taxa muito próxima a zero. Lembrando que há incidência de imposto de renda sobre a rentabilidade da sua Nuconta, seguindo a seguinte tabela. Caso você retire o dinheiro antes de 30 dias, há também a incidência do IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, que incide sobre a rentabilidade do período. Ele varia de 96% no primeiro dia de investimento a 3% no 29º dia de investimento. E o vídeo dessa semana fica por aqui. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestão de tema para os nossos próximos vídeos, deixe aqui nos comentários. Se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha aqui embaixo e até semana que vem. Um abraço!